Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de rotina, de pós gravações Então tudo que eu faço quando eu termino de gravar vídeos Gente, é bem cansativo essa parte de você arrumar tudo Porque depois de vários vídeos que você gravou durante o dia Você tem que ainda arrumar toda a bagunça Remover maquiagem, tomar banho Aí são coisas pessoais, é pra academia, vai fazer jantar Vai lá lavar roupa, vai lavar louça, vai limpar a casa Dá pra sair com a cachorra? Enfim, são várias coisas Não é só gravar o vídeo bonitinho e terminou, entendeu? Pelo menos eu, eu que gravo, eu que edito Eu que arrumo minhas coisas, que arrumo meu cenário Então eu faço tudo, então eu não tenho pessoas pra poder me ajudar nisso, sabe? Então eu espero muito que vocês gostem Eu decidi fazer um vídeo estilo historinha que eu sei que vocês amam Dá muito trabalho, mas eu amo fazer, amo editar e amo assistir também E se você gostou desse vídeo, gente, ao final do vídeo Não esquece de dar um joinha pra mim Clicar em gostei, pra eu ficar bem feliz Se inscrever no canal e é isso, tá bom? Um beijo e vem comigo Vai começar, meus amores, eu vou começar a guardar tudo, organizar É assim que eu sempre faço, antes de me desarrumar, antes de tirar minha maquiagem Jogo o saquinho fora, organizo toda a minha casa que eu não consigo fazer nada antes de guardar tudo e organizar tudo Agora eu vou pro meu cortinho de maquiagem, limpo ele com sprayzinho Fica cheirosinho, adoro deixar esse cantinho sempre, gente, organizadinho, sempre Sempre mantenho ele assim, arrumadinho Agora na sapateira, tinha gravado o vídeo de comprinhas, tô guardando todos os meus sapatos Organizando a casa, né, pra casa não ficar desabagunçada também Meu closet, gente, eu prometo que eu vou arrumar, eu prometo, juro É que tá desorganizado mesmo Agora a gaveta emperrou aí, guardando meus cintos, guardando tudo No banheiro a mesma coisa, tinha gravado 10 produtos top 10, né, até 20 reais Então tô guardando tudo nesse dia, no armário, colocando tudo no lugar bonitinho Pra depois não perder as coisas Agora vamos guardar a luminária Beijinho pra vocês Arrumar a casa Direitinho E agora a parte mais legal que é de me tirar a maquiagem Eu vou usar esse lincinho do Neutrodina E o demaquilante da Nivea Bifásico Prender o cabelo, gente, porque eu sempre fico de cabelo preso em casa Tirar meus frisposts, ou seja, me desmontar inteira, né Então vou começar a remover a maquiagem Eu adoro essa parte, gente Depois de um dia trabalhoso de gravar vídeos É a melhor parte da vida, eu acho Se tirar a maquiagem e ficar com o rosto limpinho Sem nada, assim, sabe Eu adoro essa parte Geralmente eu passo um tônico, às vezes, às vezes não Então depende do dia Agora é a hora de tomar banho A melhor parte também Agora eu vou prender meu cabelo Porque eu já tinha lavado meu cabelo no dia anterior Então não vou precisar lavar nesse dia Então eu prendi meu cabelo Mas quando eu tenho que lavar, eu lá Coloco a minha toquinha E se eu tivesse que ir pra academia hoje, eu teria ido Ou eu teria ido de manhã Agora vamos para o banho Melhor parte, gente Relaxar E passar esse sabonete da Mary Kay Em todo o meu rosto Eu adoro, gente, lavar A primeira coisa que eu entre no banho É lavar o rosto Pra poder remover tudo, sabe Ai, que delícia Careta Agora é a hora de tomar banho Já passei desodorante Agora não deixo vocês verem, não Agora pronto Tcharam Olha que rápida que eu tô sendo, gente Mexendo no Whatsapp E no Instagram Pra ver se tem novidade Agora eu vou passar esse creminho da Vazenol Que é essa anotação calmante no meu rosto Pra poder acalmar Toda a reação da maquiagem Agora é a hora de passear com a filha Vem, filhinha Vamos passear E pronto Cheguei Super rápido Agora eu vou fazer tudo do blog Antes do marido chegar Então passar os vídeos Editar vídeo Preparar post pra amanhã Ou pra semana Até se bobear Anotar tudo que eu fiz Anotar as anotações de amanhã E a filha ali, ó Companheira comigo Anotar todas as coisinhas Que preciso pro blog Pra não esquecer A parte mais legal também É brincar com a filha, gente É rotina Praticamente todos os dias Eu brinco com ela Pra ela se divertir um pouco Pra ela cansar Pagar sua energia E ela ama pegar bolinha de tênis Vocês não tem noção É o brinquedo preferido dela Aí eu jogo bolinha de tênis E ela pega Joga bolinha e ela pega Agora também vai brincar Mais um pouquinho Ai que delícia Como eu amo ela, gente Agora é de jantar Eu vou preparar a mesa Pro marido Como eu já tinha feito comida Então só basta pegar Da geladeira Então eu vou pegar toda a comida Vou esperar o maridão chegar Jantar com ele Ficar com ele E é isso, meus amores Essa é a minha rotina Após gravações Agora é hora de dormir Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou do vídeo Dê um joinha pra mim Se inscreva no canal Beijinhos Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti